Tá filmando Eita Olha que linguão Olha que linguão Cadê? Cadê? Bota a música da Beyoncé agora Vai Bi Bibi, cadê? Ah, agora Agora eu vou fazer Billy Brother com você Vou filmar todas as suas panhaçadinhas agora Cadê? Bota a música da Beyoncé agora Que eu quero ver Olha lá a tartaruga dela Vem cá, mostra Vem mostrando aqui Eu quero que você Não, não é claro Não é claro Isso Como é o nome dele? Dela É dela? Serafina Teodora Catarina Serafina Teodora Catarina? E a Serafina A Serafina tem todo esse nome grande Andréa Grigosa, filha Andréa Grigosa Grandona, ela é novinha Ela é bebê, a Catarina? Vem! E qual é a idade dela? Ela é pequenininha assim Ela é bebê então Ela tem dois anos É? Eu pego um biquíni E ela vai ficar muito grande? Que tamanho ela vai ficar, Catarina? Vamos lá com vocês Beatriz Beyoncé Não, Lady Gaga Lady Gaga A Leidinha Gaga Vamos lá, Leidinha Gaga Eu só estou preocupado com a Serafina ali Dela levar um pisão Da Lady Gaga Olha, estava assim, olha Acabou a música Quer que eu pegue de novo? Ela está dançando Lady Gaga Para a gente filmar Ai, não A gente tem que a Lady Gaga dança Essa é a Lady Gaga Leidinha Gaga Está a Gaga doidinha Ai, Gaga, gente Sai, 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 sai Então, eu vou fazer o meu quarto Então, está aí Está o palco aí para você Dançar Lady Gaga Você não queria dançar Lady Gaga? Não, mas eu tenho garotinho Ela tem vergonha Até parece Desde quando você tem vergonha Hein, Galeguinha Ah, fala sério Olha a cara de vergonha dela Olha a cara de vergonha Dizem que ela deveria ter vergonha Que é você Ela acabou de conhecer Ela tem vergonha Pois é Na vez que me insucia dela Ela tem vergonha Pois é, né Hein, Galeguinha Essa vergonha Hum Não, estou registrando Depois ela vai vergonha Ou não ser Cadê? Você pega uma balinha dessa E não oferece uma para o tio Não, hein? Quer? Claro Muito bem Deixa eu ver aqui Qual é a mais gostosa? Essa roxinha Hum Essa aqui Vermelhinha Então está bom Cereja Hum Abre aqui para o tio O tio está filmando Abre aqui para ele Obrigado A mesma hora Que eu quero abrir Meu pirulito Né? Pronto Agora não tem mais ninguém aqui O palco é seu Vamos lá Eu vou ver A Lady Gaga se escondeu agora? Não Vai ficar escondida aí Lady Gaga Ah, se vai se esconder Eu vou desligar a câmera Se você vai parar com o macaquinho Eu vou desligar a câmera Olha só Lá está a banguela Olha só Olha só A galega está Está ficando desdentada Está ficando sem os dentes Olha a janela dela Tá bom Então Chega de show Da Lady Gaga Lady Gaga Vai, José